Tem vaga para emprego verde. A demanda por habilidades relacionadas à sustentabilidade só cresce no mercado. Entenda agora essa tendência e como o mercado de trabalho vai ser no futuro. Agora no Cashless. Hoje é dia de falar de empregos verdes. A gente já falou sobre isso em um vídeo antigo, o pessoal da edição vai colocar aqui. Mas tem novidades, porque saiu um relatório muito legal, foi feito pela LinkedIn, que eles usaram os dados da base deles do mundo todo, são mais de 930 milhões de usuários, para poder entender um pouco o crescimento desse mercado e por que ele está se diferenciando, por que ele se tornou uma oportunidade muito grande para os profissionais numa lógica de mercado de trabalho que não estava andando meio de lado. E os resultados trazem alguns insights interessantes sobre esse processo, sobre essa demanda muito forte por habilidades verdes. Os dados realmente são bastante interessantes, porque eles mostram que todos os setores estão tendo um crescimento muito forte de habilidades verdes, inclusive os que são mais intensivos em carbono. Então assim, na verdade isso poderia até ser esperado, porque quem mais demanda transição, então pode demandar mais profissionais, mas esse movimento poderia não estar acontecendo e ele está. Então é um crescimento das demandas por profissionais com essas habilidades de forma bem horizontal, inclusive nos setores que têm grande emissão, que precisam passar por uma transição. Então eles até destacaram que a concentração de talentos verdes no setor de petróleo e gás vem aumentando desde 2016. Agora em 2023 chegou a 21% de quem trabalha no setor. Então é um movimento bastante forte. Só que eles encontraram que por mais que a demanda está maior que a oferta, então as empresas estão procurando habilidades verdes, estão procurando talentos verdes, e elas ainda não encontram na mesma proporção. Então assim, eles trouxeram um dado de que a força de trabalho aumentou nessa área em 12,3% entre 2022 e 2023, mas a demanda por eles aumentou 22,4%. Ou seja, não está acompanhando o ritmo, o que pode sugerir ali alguma escassez de talentos verdes, ou para quem está procurando algum emprego, pode ser até um buraco ali de uma oportunidade. E outro dado que também eles trouxeram, que chama muita atenção para esse descasamento, é que a parcela de talentos verdes cresceu 5,4% ao ano, entre 2022 e 2023, e a parcela de empregos que exige pelo menos uma habilidade verde cresceu 9,2%. Então tem um descompasso ali de as pessoas não têm as habilidades que estão sendo demandadas nessas áreas. Inclusive, isso acaba chamando atenção porque em um cenário de lay-off, a gente viu vários cenários de lay-off, um mercado de trabalho difícil andando de lado ou para trás em vários países, em vários setores, especificamente as contratações de talentos verdes não passaram tanto por isso. Então, o LinkedIn trouxe esse dado de que se as contratações em geral desaceleraram globalmente, entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, que foi quando eles pegaram os dados, as ofertas de empregos que exigem pelo menos uma dessas habilidades verdes, cresceu uma média de 15,2% no mesmo período. Então, não só está crescendo mais, mas está andando numa direção oposta, está crescendo enquanto vários outros estão decrescendo. Só que tem essa falta, essa escassez de pessoas em vários espaços, em vários setores. Eles trouxeram o último dado para refletir que ainda precisa crescer o número de talentos verdes, que é, em média, apenas 1 em cada 8 trabalhadores da base deles têm habilidades verdes. No setor financeiro, que é o que a gente mais fala aqui, esse dado é pior ainda. Apenas 1 em 15 profissionais têm alguma habilidade verde. Eles até destacam que é o setor que está crescendo mais, mas têm essa dificuldade. Então, assim, as habilidades verdes se colocam como uma oportunidade. O mercado de trabalho e de empregos verdes está crescendo. As pessoas estão sendo contratadas mais rápido, se elas têm essas habilidades, né? Eles até fizeram que a taxa de contratação é 29% maior pelo LinkedIn quando a pessoa tem alguma das habilidades. Então, assim, é uma grande oportunidade, ainda tem escassez. E eles destacam, e a gente vai falar com um pouco mais de detalhe ao longo do episódio, três setores específicos que têm essa grande oportunidade, que é a energia e transporte, por serem os dois setores que têm a maior emissão de carbono. Então, eles precisam de uma transição mais forte, podem demandar mais profissionais. E o financeiro, por ser o setor estratégico, é quem financia a transição. Então, o relatório, além desses dados gerais, traz essas informações para esses setores específicos que a gente vai falar um pouquinho mais. Os empregos verdes parecem ser, sim, o futuro. Está crescendo, os resultados mostram isso. Então, a gente vai ter que acompanhar. E vocês já sabem que a gente faz isso. Então, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente!